E agora nós vamos ao vivo com o nosso amigo repórter Tony Silva, porque a Polícia Militar do Estado do Piauí lançou hoje a Operação Boas Festas, com o objetivo de intensificar ainda mais as ações de segurança durante as últimas semanas do ano no centro comercial da nossa capital. Boa tarde, meu amigo Tony Silva! E você, meu irmão? Olá, Valbeste! Muito boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos telespectadores. Exatamente isso, Valbeste. Chega esse período do ano, inevitavelmente, todos os anos, há um acúmulo bem maior de pessoas no centro da capital piauense, claro, nos outros centros comerciais da capital também, porque temos grandes bairros e, como sempre, há esta preocupação da Polícia Militar do Piauí de estar reforçando o policiamento ostensivo com o objetivo de estar combatendo aqueles crimes, aqueles crimes principalmente, os crimes de lanceiro, aqueles crimes mais rápidos lá pelo centro. Estamos, continuamos aqui no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Piauí, que lançou, na manhã desta segunda-feira, uma operação, como nós falávamos agora há pouco, Valbeste, todos os finais de ano acontecem, acontece este aumento no fluxo de pessoas no centro da capital, no centro comercial. E a Polícia Militar sempre tem esta preocupação de reforçar o policiamento ostensivo para evitar, principalmente, aqueles crimes de pequena monta, que normalmente acontecem nos descuidos no centro de Teresina. Nós estamos com o Coordenador-Geral de Operações da PM, o Coronel Jacques Galvão, que vai nos dar mais detalhes. Mais uma operação de reforço ao policiamento para o final do ano. Coronel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, hoje nós deflagramos aqui no QCG a operação Boas Festas em Segurança, que visa exatamente, como você falou, garantir uma maior presença das polícias, principalmente a presença física da Polícia Militar nos diversos centros comerciais que há em Teresina, bem como no interior. Aqui em Teresina, hoje nós temos cinco áreas, dividido em Teresina em cinco áreas, onde nós contemplamos esse reforço, onde contamos aí, hoje, com a participação de mais de 500 alunos que estão em estágio, e esses alunos vão se juntar à nossa tropa gloriosa da Polícia Militar, para que possam aí estar levando uma segurança maior para a população, com suas mais diversas modalidades. Aí temos o policiamento a pé, o de moto, de carro, o próprio helicóptero estará disponível para toda essa operação, que vai durar aí até depois das festas de final de ano. Sabemos que nesse período agora, principalmente, se aproximando Natal e Ano Novo, as pessoas vão aos centros, procuram fazer mais compras, e o nosso objetivo é esse, que o público, a população, possa ir fazer essas compras e tenham toda, total segurança e voltem para as suas casas com tranquilidade. Lançamos também, hoje, uma operação que visa, exatamente, aumentar a nossa presença no interior, sobretudo ali naquela área da planície litorânea, pois é uma área onde a população busca, nesse período de fim de ano, um pouco de paz, um pouco de recesso, ou estando de férias, ou estando de folga do trabalho. Sabemos que é o local mais frequentado e vamos também reforçar o policiamento. Contemplando todos os 224 municípios, teremos um reforço agora, nesse final de ano. Coronel, tivemos um episódio agora, recentemente, onde vídeos circularam, a questão da atuação dos lanceiros no centro de Teresina, e a polícia militar, muito rapidamente, respondeu à altura, inclusive, conseguindo prisão histórica, várias pessoas sendo presas ali por acusação deste ato ali no centro. É, uma cena que foi vinculada aí nas redes sociais também, nos indignou muito, né, uma cena muito violenta, muito covarde, né, onde pessoas estavam sendo atacadas ali no centro. Motivou que nós antecipássemos aí todas as operações, e na sexta-feira colocamos aí um grande número de policiais infiltrados, né, temos uma grande dificuldade, que é o fato do perfil, né, desses lanceiros parecer muito com o perfil das pessoas que vão ao centro. Vimos ali, entre os lanceiros, mulheres, senhoras até de idade, pessoas já idosas que estavam ali no meio da população, fazendo esse uso, infelizmente praticando uma violência, e a polícia militar se fez presente, junto com a polícia civil, na confecção de todo o procedimento a qual eles respondem. Tivemos ali mais de 35 pessoas conduzidas até a central, e isso, com certeza, restaurou ali um momento de tranquilidade para a população, e já hoje, com essa presença física de mais de 2 mil, 2 mil pessoas, né, em todo o Piauí, reforçando esse policiamento, acreditamos que teremos aí, como o próprio nome diz, boas festas em segurança. Comandante, paralelo também a essa atuação da polícia, essa operação, temos também agora um ponto de apoio fixo ali na Praça da Bandeira, que as pessoas se sentirem ali, de alguma forma, em alguma intercorrência, é só procurar a polícia ali, mesmo na Praça da Bandeira, o ponto é fixo. É, nós temos um posto de comando que foi instalado e vai permanecer lá até o dia 2 de janeiro, e como você disse, esperamos muito que a população possa interagir com a polícia militar, trazer ali os seus problemas que possam ocorrer, alguma informação, além desse posto físico, teremos várias viaturas, teremos um policiamento a pé bem próximo da população, principalmente ali naquelas paradas de ônibus, naquelas praças, naquelas locais onde o comércio vai concentrar um número maior de pessoas. A população pode nos trazer essas informações, ou até mesmo via 190, que é um serviço que você pode fazer anônimo, de forma anônima, fazendo com que a gente possa ter as melhores informações para devolver o máximo de segurança para a população. Já dá para deixar a mensagem de Natal aos telespectadores da TV O Dia, caso daqui até o Natal a gente não volte a se encontrar nesse vivo? Acredito que nós vamos nos encontrar, porque tanto você como eu vamos estar aí de plantão até o dia 31, né? Mas a gente quer que o ano de 2024 seja tão bom quanto foi 2023 com relação aos números, né? Tivemos aí já mais de 6.500 pessoas que estavam praticando crimes que foram presas pela polícia militar, 278 toneladas de drogas foram apreendidas, é um número recorde para a gente. Esse ano tivemos aí a formação de mais de 1.500 policiais militares, que estão agora concluídos, uma boa parte concluída agora em dezembro, a chegada das novas viaturas, equipamentos, helicópteros. Então, se 2024 se parecer um pouco com 2023 e podendo ser melhor ainda, a gente deseja isso para a Polícia Militar e para todos os telespectadores também desejamos que seja um 2024 melhor ainda do que foi 2023. Se depender da energia de cada um policial, nós acompanhávamos agora ali o comandante geral subiu as escadas correndo, isso mostra energia, né comandante? É, o nosso comandante é um garoto assim no sentido de vigor, né? De comprometimento com a população, com o serviço, né? Ele hoje mesmo estava dizendo que ainda se sente todo dia como um aspirante, isso para nós é muito motivador. A tropa está vendo hoje seus comandantes à frente, vestindo a farda, calçando o couture, indo para dentro da viatura e com certeza é o reflexo do que nós temos visto, a tropa se dedicando cada vez mais e produzindo esses resultados que sem a nossa tropa não seria possível. Tá certo, a gente agradece aqui ao coordenador geral de operações da PMDGO, coronel Jacques Galvão, sempre atualizando as informações da Polícia Militar, que certamente segue com o policiamento ostensivo e trabalhando sempre de forma integrada com as outras unidades de segurança do nosso estado para garantir a segurança propriamente do piauiense, do teresinense e de todas as pessoas que passarem aqui pelo Piauí, não é isso comandante? Com certeza, podem confiar que a segurança pública hoje tem como prioridade no Piauí, é prioridade no Piauí, a Polícia Militar tem desenvolvido esse trabalho, como você disse, muito integrado com as outras forças e podem ter certeza que teremos aí um final de ano mais tranquilo, para que nós entremos aí em 2024 com muito mais gás, para fazermos, como eu disse, um ano bom como foi em 2023. Tá certo, eu volto com você aí nos estúdios, Valberti. Muito obrigado aí, meu amigo Tony Silva, rapaz, é desse jeito, dessa forma e dessa maneira, leve o nosso abraço aí ao coronel e toda a corporação da Polícia Militar do Estado do Piauí, viu Tony Silva, é nóis, brigadão mesmo, meu irmão.